Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser Diz numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza Se é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho Diz a ela que sem ela não pode ser Diz numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca É pra acabar com esse negócio de você tão longe assim Não quero mais esse negócio de você tão longe assim Vamos acabar com esse negócio de você tão longe de mim E aí 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 E aí